Alegria do Reencontro Nós estamos no Artes Manuais e Gênero É um grupo de estudos A gente se encontra uma vez por mês Mas o assunto desdobrou E aí nós vamos fazer um novo vídeo aqui O primeiro está na descrição Então você assiste esse Depois volta lá para pegar a história toda E olha só Essa ação faz parte De quatro ações do ativismo delicado Nesse primeiro semestre Artes Manuais e Gênero Que é esse grupo de estudos Tenda Filosófica Conversas por uma Estética da Vida Viva Vida Beginning Afiação como um modo de existir E o valor do feito a mão A questão do preço na artesania Que também é um grupo de estudos Se você quiser participar De alguma maneira Desses eventos Se inscreve ali Nos grupos de estudos Se inscreve lá E aguarda o e-mail Que eu vou te mandar Se você não aguentar Manda um WhatsApp para mim As informações estão todas aqui Na descrição desse vídeo Muito bem Então vamos Vamos falar um pouquinho desse estudo Que a gente está fazendo Esse estudo faz parte Da série Que a gente vem fazendo A primeira é a terra A próxima vai ser a necessidade E a gente já teve Uma vez com essa terra A gente já fez o encontro Vocês assistam Quem não assistiu ainda E vem a nossa querida Professora, doutora Célia Letícia Gouveia Colet Que é bordadeira Mãe do Jerônimo Filha da Heloísa E neta da Célia e da Letícia Ela é contadora de histórias Professora de antropologia Na Universidade Federal Fluminense Ali no Rio de Janeiro Doutora em antropologia social Pelo Museu Nacional Da UF RJ Especialista em terapia Através do movimento Pela Faculdade Angel Viana Coordenadora do projeto De pesquisa Antropologia e educação Entricorporal Do projeto de extensão Experimentações em antropologia Arte Entricorporalidade e educação E do projeto Na Borda Junto com a Célia Também está no projeto Do nosso grupo de estudos A nossa querida Gabriela Drozina E a Isabela Maria Albuquerque Carneiro Mas Hoje Elas não estão aqui Porque quem está comigo Aqui hoje Que vai falar Opa! É a Célia Muito bem Célia querida Me conta O que é esse vídeo Que a gente está gravando Extra Me fala aí Oi menina Boa tarde querida Muito feliz De estar aqui novamente De ter desdobrado A nossa conversa A gente vê que Que a conversa é longa E importante Porque olha Já afetou muita gente Muita gente Já foi afetada Eu mesma Na pós-graduação Artes Manuais Para terapias Na pós-graduação Currículo dos Trabalhos Manuais Na Educação Steineriana Nas nossas duas pós-graduações Célia Eu acabei Trazendo a terra Junto E aquilo Que você falou Aquela frase Quem não viu Vê aí Está aqui na descrição Aquela frase Uma artesania Em continuidade Com a terra Aquilo Fez um Uma revolução Nas minhas aulas Esse mês Eu adorei Essa relação Muito bem Vou te trocar de lugar Aqui Porque é você Que vai falar Mais do que eu Tá bom Tá bom Então Aí eu fiquei Pensando Nesse assunto Eu tinha Escrito Assim Tinha me organizado Para falar Daquele último encontro Mas aí foi muito Era muita coisa Para falar No tempo Que a gente tem Previsto Para os encontros Regulares E aí Eu fiquei pensando Hoje Assim Como que Da onde que eu falo Acho que é uma questão Importante Porque eu vou Vir aqui Vou me basear O que eu vou falar aqui Em povos indígenas Em mulheres indígenas Para trazer essa relação Da continuidade Entre a terra E as mulheres Através do fio E aí eu acho importante Cada vez mais Me colocar Como uma mulher Mas uma mulher Branca Urbana Uma antropóloga E falar rapidamente Assim Sobre o meu percurso Para ficar mais claro Que até Eu Mexendo nesse percurso Para trazer Essa introdução Hoje Falei Gente A Nina É muito importante Nesse percurso Então eu fui Revisitar Esse caminho E aí te encontrei Nesse caminho A sua tese O curso de fiação Que a gente fez Aqui no Rio Então assim Rapidamente Eu sou De Niterói Do Rio E Trabalhei com Educação escolar Indígena Durante Duas décadas Eu acho Fiz o mestrado Doutorado Trabalhei Diretamente Com comunidades Indígenas Fui coordenadora Durante alguns anos Também Do PET indígena Na Universidade Federal Do Acre Com os estudantes Indígenas Que estavam Na Universidade Então É Aí que eu Daí que Começa Essa Quando eu te conheci Você tinha acabado De voltar Do norte Do país Não foi? É Exatamente Essa transição É Você saiu Da universidade Lá Para a universidade No Rio de Janeiro Isso Você estava chegando Você nem tinha Começado a dar aula Ainda Você estava Na transição Que ano Que foi isso Célia? Foi 2017 Eu acho 2016 2017 E esse trabalho Que você fez Essas pesquisas Que você fez No norte Do país Duraram Quanto tempo? Foi quanto tempo Que você ficou Nesse lugar? Eu trabalhei Com educação Escolar indígena 20 anos Fiz minha vida Toda De Mato Grosso No Amazonas No Acre Então foi Uma vida Mesmo Dentro dessa Questão Da escolarização Do que é a escola Para os povos indígenas Uma questão Que puxa Muitos fios Também E O que eu queria Falar um pouco Disso Hoje É assim Como que eu Lá na minha juventude Não é engraçado Falar assim Agora Como que Fui muito Impulsionada Para Trabalhar Com os povos indígenas Nesse intuito De aprender Alguma coisa Que eu intuía Que era importante Para mim Mas que eu não encontrava Onde eu estava Então eu tive que sair Daquela Como assim Ah Não Você 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 Tinha intuição Deixa eu ver se eu entendi Você tinha intuição Que aquilo era importante Mas na região Onde você estava Não tinha Essa informação É isso? Essa experiência? Não, não é essa informação Acho que uma experiência Corporal mesmo Eu não tinha o que eu queria Que a gente vai chegar nisso A relação com a terra A relação com o terceiro A relação com Contar histórias Claro que eu tinha Uma relação com a minha avó Que sempre foi essa pessoa Que costurava Que contava histórias Para mim Então Esse afeto Quando eu fui Ficando mais Mais adulta Eu não Não encontrava ele Nesse meio urbano Ali, né? De Niterói Entendi Eu acho que comecei A me sentir E aí eu fui Me mudei Para Rondônia Assim Por um acaso Isso foi que Isso foi que te impulsionou Digamos assim Acho que sim Ou você mudou Por outro motivo Não Eu fui para o Acre Por uma pura coincidência Assim Apareceu uma vaga De professora Em Rondônia De Rondônia Eu fui para o Acre Foi uma coincidência Mas eu já tinha Antes Quando eu tinha 18 anos Eu já tinha ido a Mato Grosso Para trabalhar Num projeto de educação indígena Não deu certo Por questões conjunturais Lá da época Então era uma coisa Então era uma coisa Que é algo Que já me Muito jovem Esse impulso seu É desde muito jovem É um É Eu estudei numa escola Chamada Aldeia Curumim Em Niterói Que tinha um método Montessoriano Naquela década de 70 Que acho que puxava também Enfim Deve eu escarar Legal isso Se a gente for pensar Nesses fios Que nos transformam Muito bem Mas o que aconteceu muito É que eu acabei indo Entrando nessa questão indígena E como aqueles contos Muitos contos De várias tradições Às vezes a gente tem que ir Até o pote Que está do outro lado do mundo Para a gente conseguir voltar E descobrir que a riqueza Que a gente estava procurando Está Da onde a gente saiu Tem várias histórias Assim Então comigo foi Foi importante Fazer esse percurso De trabalhar com os povos indígenas Mas depois Principalmente que eu terminei A minha tese Eu comecei a fazer O movimento inverso Que é assim Voltar para as histórias Mas quais são as minhas histórias Assim Eu não vou ser indígena Eu não vou ser uma mulher indígena Ah Que legal Essa reflexão Quais são as minhas histórias Quais são as Quando eu ficava Quando eu estava fazendo doutorado Estudando lá na aldeia Bacairi Né Em Mato Grosso Onde eu Onde eu passei Cinco anos Estudando E escrevendo Doutorado Lá Eu queria Muitas vezes Ficar tecendo rede Né Mas eu Enfim De repente eu acordava Falava Não Eu tenho que Tenho meu trabalho Tenho uma outra escrita Para fazer Hoje eu vejo Se eu voltasse lá atrás Depois de ler a sua tese Né Depois de tudo que eu passei Acho que eu voltaria E faria uma outra tese Enfim Ligada com uma escrita Muito mais Essa questão do texto Né Que é uma escrita também Né Essa escrita das mulheres indígenas Passa muito pela Pelo texto Né Pelo fazer a rede Por fazer a bolsa Por fazer É Por tecer Né Na verdade é o contrário Né O texto é que passa pelo têxtil Né Porque o têxtil É que dá origem A toda essa Parafernália Escritureira Né Isso Isso É Exatamente Então nesse sentido Elas estão muito na frente Né Do que a gente Né Essa tradução Então enfim Acho que o que eu vou falar hoje Em relação à terra E tudo tem muito a ver também Com essa questão da tradução Tudo a gente quer traduzir Para esse texto Né E por que não Tentar ver O têxtil Como têxtil Né Na intensidade do têxtil E da linha Né Então eu queria falar um pouco isso Assim Para dizer isso Que eu não vou Não sou uma mulher indígena Não vou falar Desse lugar Mas vou falar Dessa Dessa Desse interesse De aprender Com essas mulheres Não ocidentalizadas Né Não É Escolarizadas Né Não Que passam Por outros processos Que A gente Sabe Que Que fazem esse rompimento Urbanizadas Né Que fazem esse rompimento Da gente Com a terra E investigar um pouco O que essas mulheres Têm É Para Para contar Para contar Dessa relação Das mulheres Com a terra E também Para a nossa escrita Né Que escrita é essa Que vem dos textos Né Então Para isso Quando a gente Tinha pensado Naquele módulo Da terra Eu Por coincidência Dessa Milhares Um monte de coincidências Que vão aparecendo Por coincidência Naquele mesmo período Eu recebi um vídeo De De duas autoras Da Bolívia Uma inglesa E uma indígena Boliviana Que estavam Falando sobre o livro Delas Que chama O texto Tridimensional A natureza do tecido Como objeto E como sujeito Que são a Denise Arnaud E a Elvira Esperro E aí Eu entrei Comecei a ler Antes que as pessoas Desesperem Que as referências Estão no nosso site E a descrição E o caminho Para chegar no site Está na descrição Desse Desse vídeo Então Fiquei tranquilos Vai estar Todas as referências Lá Esse é o filme Menina Eu acho que até posso Colocar o vídeo Eu não te dei referência Do vídeo Eu acho Esse é o livro Acho que eu vou passar A referência do vídeo Que é bem interessante Também Do vídeo Do livro Tudo A gente coloca Tudo lá O livro é muito bonito Porque todas essas cores E essa estética Me interessa muito A estética Como política Também Então toda essa estética E aí desse Eu falei Não, tudo bem É interessante Muito interessante Tratar dos Andes Mas o que eu tenho Aqui Mais próximo E aí eu lembrei De um texto Que eu já tinha lido Sobre as indígenas Machacali Que chama Panela de barro Água de batata Linhas de imbaúba Práticas xamânicas Das mulheres Machacali De Cláudia Mainani Ana Gomes Sueli Machacali E Maísa Machacali E eu falei Ah, tá bom Assim, né Esse é um campo gigante De investigação Mas Essa investigação Desses dois textos Já levam a gente A A muita coisa Né A explorar Muito Como que Esse texto Como é que Esse fio Que se fia Ele faz a conexão Das mulheres Com a terra Né Das mulheres Se constituindo Como pessoas E constituindo É um círculo Né Um ciclo Né Como Acho que eu vou até Já adiantar alguma coisa Do outro texto dos Andes Né Mas como é que As mulheres Plantam a terra E a lhama Né Se alimenta E a lhama Produz a lã E essa lã É tirada E ela faz As bolsas As roupas Essas roupas Fazem corpos Né Isso é muito importante Porque a roupa A gente está muito Distanciada Isso tem a ver Até com o próximo Nosso tema Que é a necessidade Né As roupas Para essas mulheres Andinas Elas Não é alguma coisa Assim Apenas para aquecer Né É uma roupa Que faz o corpo Né Esse corpo É feito com essa roupa Da mesma forma Que as mulheres indígenas Do Brasil Se pintam Né E esse corpo É feito Com a pintura As mulheres indígenas Elas fazem o corpo Com essa Com a tecelagem Com esse tecido Então esse corpo Das mulheres É feito E quando esse corpo É feito Elas se constituem Com os sujeitos E são mulheres Que vão Dar o sustento Da sua família E vão plantar De novo Para novamente As lhamas Comerem Enfim Né Então essa relação É uma relação Circular Né Cíclica Né É um processo Integrado Não sabe De onde começa Né Então essa relação Esse fio Né Da mulher Terra Né Onde é que começa Né É um fio Que ele vai E ele vai ligando Nessas mulheres Com os seus parentes Com a terra Com os seres Não palpáveis Assim Né Esses seres Que a gente chama De seres espirituais E aí Nesse caso Né Voltando agora Para as mulheres Machacali Durante muito tempo Acho que é importante Falar isso Até porque a gente Está dentro desse estudo Do gênero Né Do homem branco Europeizado Até mesmo as mulheres Eu posso até me incluir Né Que eu já tenho Terminei a tese Em 2006 Né Então já tem 15 anos Mais de 15 anos E nesses 15 anos O mundo já virou Várias vezes Né Até eu mesmo Como mulher Eu penso Que eu tinha Um olhar De homem Né Um olhar Desse ponto de vista Masculino Né E eu não acessei Os nossos autores De referência Quase sempre Quase sempre Não Sempre São homens Né É impressionante E aí os temas Então por exemplo A antropologia Ficou muito marcada Por esses temas Assim Que envolvem Por exemplo O ritual O xamanismo Você tem Quando fala de xamanismo Você tem a ideia Logo de um homem De um pajé De um grupo de homens E que xamanismo é esse Das mulheres Né Então é uma coisa Que está começando A antropologia A deslanchar Nesse campo Né Tem a Joana Overing Que foi uma Primeira antropóloga Que começou a tocar Nessa Que ela vai falar Dessa antropologia Do doméstico Né O que acontece Na casa Né Será que é uma coisa Assim Tão Pouco Interessante Que a antropologia Não quer abordar Isso Por que a gente Quer abordar Grandes rituais Né E grandes práticas Que geralmente São onde os homens Dominam ali Né E aí quando a antropologia Ela entra Por esse lado Do doméstico A gente começa A ver coisas Extremamente potentes Tão potentes Quanto Quanto esse Universo Masculino A gente pode dizer assim E esse E esse chamanismo Das mulheres Ele começa A aparecer Né Que é um chamanismo Que não é necessariamente Esse xamã Né Essas cerimônias Enfim Coletivas O pajé Que é essa figura Geralmente Do homem Né Do pajé Mas a gente Começa já A conhecer Essa relação Xamânica Das mulheres Que o chamanismo É o que? São linhas Né São É um terceiro Entre mundos É você O chamanismo Você entra em contato Com a terra Com os animais Com os seres As outras Os seres invisíveis Né Então é um terceiro E até interessante Que na mitologia Machacali É Antes da terra Se separar Né Tem várias mitologias Que a terra Se separa Do céu Né Quando tinha Esse trânsito Entre a terra E o céu Era a linha De imbaúba Exatamente Que fazia Que as mulheres Teceram Que fazia Essa conexão Da terra Com o céu Então hoje em dia Mesmo depois do mito Ter Enfim Ter uma história De que essa linha Foi cortada Né Eles não conseguem Mais acessar o céu As mulheres Continuam Tecendo As suas linhas De imbaúba E nessa Esse tecer Faz com que Elas consigam Elas E quem está Em volta Delas Entrar em contato Com fazer Essa costura Entre mundos Né Demais É demais E a imbaúba E a imbaúba Assim Eu não sei É uma Palmeira Né Uma planta Né Que você Que elas vão tirar Essa Essa palha Né E vão trançar É Essa Vão fazer Essa fibra Vegetal Né Vão fiar Vão fazer Essa fiação Com Um fio Vegetal E Acho que uma coisa importante De se falar Que Eu acho que cruza muito A nossa conversa Também É que Quando o mundo moderno Vamos falar rapidamente Que é uma história longa Essa história Mas acho que é importante Quando no mundo moderno A gente fez Essa Essa Separação Natureza e cultura Né Para 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 ser estabelecido O capitalismo Né Para que essa cultura Pudesse Pudesse explorar Essa natureza E com o comitante A isso Veio também A ideia desse homem Que pode explorar A mulher Né E tudo isso Acho que a Silvia Federici Ela Não sei Ela fala Não sei Conheço outras pessoas Mas ela É um tema Né Que ela Que ela aborda Também Então isso está muito ligado Com a invenção De uma outra relação Que é a relação De sujeito e objeto Né Então A natureza E a mulher Né No caso Que a gente está No nosso tema aqui São tratados como objetos Objetos da cultura E do homem E Aí porque Não é que eu estou querendo Chegar na questão Do machacali Né Para as mulheres Machacali Tudo é sujeito Não tem objeto Então a relação Delas com essa Essa planta Né A imbaúba Que elas vão Usar para Fiar Para tecer A imbaúba Também é um sujeito Então ela tem que se relacionar De sujeito para sujeito Elas dizem aqui no texto De que se a imbaúba Não quiser Ela não vai conseguir Trançar Não vai ficar A bolsa Não vai ficar bem feita Nada A coisa não vai acontecer Porque a imbaúba Tem que se Dispulir Simondon 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 Nossa Nossa própria concepção Nas nossas artes Nas nossas pós-graduações Dessa relação com a materialidade Que é essa relação não autocrática Não exploratória Deixa eu te deixar falando aqui Que as cachorrinhas começaram demais Aqui a falar Essa questão do De que tudo é sujeito Então por exemplo Para elas pegarem Essa fibra da imbaúba Tem que pedir autorização Tem que conversar Tem que seduzir É mais uma sedução Desse sujeito Para que as duas Não é nem a imbaúba E nem a mulher que vai criar É a junção Delas Tanto é que Para fazer a fibra da imbaúba Ter o poder da cobra sucuri Porque aí já é uma história Entrando um pouco mais No xamanismo E essa fibra ter o poder de cura E de fortalecimento Das crianças e das pessoas Ela ser usada Nessa intermediação Dessa cura As mulheres passam a saliva Na fibra Então essa junção Saliva-fibra É que vai Fazer Sair daí Alguma coisa Vai sair Essa Potencial Dessa ligação Entre esses mundos Em que vai Possibilitar Essa cura Então não é a mulher E não é a imbaúba É o encontro É demais Cada vez mais Voltando para a minha prática Com as minhas alunas No bordado Nas nossas experiências Cada vez mais Eu vejo que Se a gente não se abre Para o objeto Para o que está ali Para essa disponibilidade Da materialidade O trabalho Ele fica repetitivo Ele não cria Porque a criação É no acontecimento É no que está ali Entre a minha materialidade Daquele momento Com aquela materialidade Que eu estou ali Mexendo naquele momento Então é um sujeito Então isso é Acho que é muito importante É um dos aprendizados Importantes Dessa conexão Dessa mulher terra Então não é uma A gente não pode olhar Com essa visão do homem O homem que vai Explorar essa terra Eu não vou explorar Essa fibra vegetal Eu vou compor com ela Vou fazer essa continuidade Com ela Para que alguma coisa Seja criada Para que várias coisas Sejam Desde as bolsas Que a cura Tudo isso possa vir Através desse fio Da imbaúba Então resumi Esse texto Das mulheres Machacali E Queria passar agora Para falar um pouco Desse Esse estudo Da Denise Arnault E da Elvira Esperro Sobre as tecelões andinas Que eu coloquei Como uma relação Metonímica Com a terra Porque acho que Uma relação metafórica Como eu entendo Como vem para mim Isso É uma relação Muito de representação Que é geralmente O que a gente faz Na nossa arte majoritária Ah que bonito Esse quadro Representa igualzinho A pessoa Igualzinho É uma ideia Sempre de você Estar representando Querendo fazer Uma boa metáfora E a ideia De arte Como metonímia Me traz para um outro lugar Que não é Nos tecidos andinos Por exemplo As mulheres Elas não estão representando A terra Não estão representando Os animais Não estão representando Um tipo de vida Elas estão se colocando Em continuidade Que eu estou chamando De uma relação metonímica Uma relação De continuidade Com tudo isso E aí É um outro tipo De arte Um outro tipo De relação Que acontece Você sabe que eu nem posso Mais chamar de arte É Quando eu falei Exatamente A palavra arte Já saiu Bem arranhando aqui Já está Um embrulho No estômago Por quê? Porque daí já vem Uma captura Uma vontade de inédito Já vem todo Um aparelho Capitalístico Que está embutido Nesse conceito Enfim Como você tem chamado Nina? Eu cada vez Eu estou Eu estou fazendo Umas coisas Que eu não estou Dando conta Assim Sabe? Porque eu estou No limiar Já não quero usar Palavras velhas Mas ainda não tenho Palavras novas Por enquanto Eu estou Concentrada Nesse hífen Arte manual E esse hífen E esse hífen Com essa potência De distribuição Da coisa Mas ainda não tem Palavras novas Mesmo porque A gente cria uma palavra Daqui a pouco Vem um aparelho Capitalístico Suga Todo o sentido Daquela palavra E você de novo Fica com aquela Casca vazia Que nem é a questão Da arte Enfim É muita coisa E aí Enfim Queria falar Rapidamente O que elas tratam Nesse livro delas Que elas vão dizer Quando a gente vê Aqueles tecidos lindos Aqueles tecidos coloridos Que as mulheres andinas Tecem Elas estão tecendo ali Estão tecendo o mundo Então isso é uma coisa importante Assim como a nossa palavra Esse tecido também Ele não é Um tecido representacional Nesse sentido De que ele está representando Alguma coisa Ele está fazendo Então por exemplo Se há uma figura Uma figura De um sol Não é que você está Representando o sol Mas você está Chamando o sol Como eu era pequena Minha mãe fazia O desenho do sol Na areia Para chamar o sol Quando o sol ia embora Então essa É uma linguagem Que é uma linguagem De prática Uma linguagem efetiva De efeitos E não necessariamente Estou falando isso muito Porque ainda Mesmo eu mexendo com isso Já há algum tempo E sendo uma questão Para mim Acho muito importante Esse deslocamento Desse pensamento Representacional Para uma coisa Que a gente quer ficar Metaforizando Esse mundo Que está aí Para esse pensamento Que cria mundo E me parece Que é o caso Desse texto Andino É um pensamento Muito mais De criar Família De criar Condições De criar Subsistência De criar corpo Do que De estar falando Sobre alguma coisa Então elas não estão Falando sobre a terra Elas estão fazendo terra Exatamente A minha tese É exatamente O ponto de pesquisa Da minha tese Porque eu vejo assim De vez em quando As pessoas pegam a tese E acham Que aquilo Digamos assim É um objeto decorativo Um objeto artístico Que é um objeto De representação E é justamente isso Que eu estava sempre buscando Por isso que ela É pintada com tinta de terra Porque ela Ela é a coisa em si E não a representação Da coisa Não falo sobre Digamos assim A antroposofia Eu opero Com ela Então tem muito a ver Com essa Com essa Eu acho que tem a ver Sabe o quê? Também com a questão Da necessidade Sérvia Que a gente vai falar No próximo programa É tudo grudado A gente separa Porque não tem como A gente ficar falando Aqui tudo grudado Mas Essa relação De continuidade Essa 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 Digamos assim A coisa em si Não a representação Que você está chamando De metonímia Mas ainda acho Complexo A gente pensar Sobre isso A coisa em si Né Ela 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 é necessária Né Eu acho que E a coisa em si Eu fico pensando A coisa em si Como um objeto Ritual Assim Enfim Como objeto Que tem um efeito Por exemplo Pensando na sua tese Eu acabei não contando Então eu vim Desse processo todo De entrar em contato Com os povos indígenas E tudo E aí vim Para a minha Para Para Contar história Para trabalhar Com as histórias E com bordado E com a costura Retomar Isso que eu tinha saído Mais Porque não Não era Não ia ser uma mulher indígena Eu sou a mulher Quem eu sou E eu tenho as minhas referências E aí Nesse processo Assim Quando eu já estava Indo nesse processo E quando Eu acho a tua tese Eu falo Gente O que é isso? Eu engoli a sua tese Sei lá Em dois dias Uma tese gigante Né Eu engoli Eu falei Não, eu quero conhecer essa pessoa Eu quero conhecer isso Isso pode Isso existe Né Então eu estou querendo trazer isso Porque é isso A sua tese Teve um efeito Né Ela criou alguma coisa Ela cria Eu estou querendo chamar a atenção Disso aqui Por quê? Porque esse vídeo também Vai para os nossos alunos E Quero que elas compreendam A relação da nossa Política de narratividade Com isso que a Célia está trazendo Porque a política de narratividade Que não fala sobre Mas faz a coisa Né É isso que a gente está buscando E é isso que Que vai nos dar Uma continuidade com a terra E nos colocar no âmbito da necessidade Está tudo implicado Eu estou puxando um pouquinho Para nós Só para poder também Fazer ver Para as nossas alunas Qual é o lugar Da nossa pesquisa Né A nossa pesquisa É em honra à terra Né E é em honra à terra Nesse aspecto Que a Célia está trazendo Bem Fiz um intervalo aqui Para De docente Solta a palavra Para você de novo Então eu queria agora Falar um pouco De Do que que elas Vêm Do que que elas contam Que esses tecidos Ante Estão tratando Em continuidade Com o que Né Então Quem tem Quem sabe ler Né Então é uma coisa Do analfabeto Né Quando você pega Eu pego um tecido andino Eu sou analfabeta Para aquilo Né Tem toda uma linguagem Ali que para mim Ai que bonito Eu acho lindo Eu sou afetada por aquilo Mas Eu não sei O que que tem ali Né Eu sou Talvez eu seja afetada Pela intensidade Talvez então Não haja analfabetos Nesse sentido Porque quando eu sou afetada Pela intensidade Da cor E da relação Entre as cores E tudo ali Aquela escrita Está entrando Em mim De uma outra forma Que não é a forma Da escrita alfabética Ai eu queria Preciso falar uma coisa Caiu uma ficha enorme Aqui É interessante Quando a gente Compõe pensamentos Junto A sua experiência Vem gruda na minha Olha só Há muitos e muitos anos Há 30 anos Um pouco mais Um pouco menos Uma pessoa Falou assim Eu pego essa boneca A boneca Waldorf Com aqueles elementos Tem uma coisa Aqui Mas eu não sei dizer O que Então eu acho Que é essa intensidade Da construção Digamos Da cor Porque a boneca Waldorf Ela não é uma representação Ela é uma coisa Em si Está tudo grandado Né gente Assim como A roupa andina Não é uma representação Ela é Ela é um objeto ritual Ela é uma coisa em si Né A boneca Waldorf É uma coisa em si A tese É uma coisa em si É um É o fluxo Da intensidade Está ali Então mesmo Que a gente Não transforme Porque quando você fala Eu achei lindo Você fala Analfabeta Analfabeta Mesmo que a gente Não consiga Através da nossa Política de narratividade Né Adestrada Num certo Enquadramento Digamos Mesmo que a gente Não consiga Traduzir Com a nossa Política De narratividade Convencional Então as intensidades Elas atuam E aí quando você fala Não há Analfabetismo Não há Há Aí a gente Poderia dar mais uma dobra E falar Há uma tradução Que é justamente A nossa política De narratividade Ou seja Eu pego Essa experiência Que é essa roupa Andina Que você está trazendo É uma experiência Cheia de intensidades E procuro Traduzir E aí vem a questão Da pesquisa Que a gente faz Que política De narratividade Você já falou isso Que talvez Se você voltasse A fazer Sua pesquisa Hoje Você teria ido Para a rede E teria criado Uma outra política De narratividade Que política De narratividade Se aproxima Das intensidades Dessa roupa Andina Por quê? Porque a política De narratividade É uma coisa A linguagem Da roupa É outra Né? Então essa Nossa vontade De academia Essa nossa vontade De produção De conhecimento Ocidental É que exige Essa tradução Porque a gente Não se satisfaz E você também Já disse isso aqui É só com a rede Né? E eu acho Que isso é lindo Tudo bem Né? Você sair lá De Rondônia Voltar Para Niterói Para procurar A sua política De narratividade O seu modo De produzir conhecimento Que honre Digamos assim A sua história Mas que perceba Que aqui Nessa relação Da experiência Com a linguagem Tem uma questão Né? Eu acho Que eu não sei Se eu viajei demais Mas caiu Essa ficha Quando você falou Analfabeta É muita coisa Não é? É muita coisa É muito interessante Eu estou É muito Cai várias fichas Mesmo Quando a gente Vai se vendo Vai aprendendo Com o outro Porque eu acho Que essa ideia De tradução Também é uma ideia Interessante De a gente investigar Porque a ideia De tradução Também que a gente tem É que a gente consegue Passar de uma língua Para outra Isso não existe Ainda mais de uma língua Têxtil Para uma língua Escrita Ou uma língua Falar Então Que tradução É essa? Quantas mediações E quantos equívocos Então É E pensa bem É outra experiência Porque a experiência Você mesmo já disse É acontecimento O acontecimento Do texto Têxtil É um O acontecimento Do texto Texto É outro Então Não existe Um acontecimento Que pode ser traduzido Porque cada Cada experiência É única Né? Então São 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 Coisas Diferentes E não precisam Ser traduzidos Né? Enfim É E aí Elas vão falar Assim Né? E todos Quando a gente Está vendo Aquela multiplicidade De linhas E de cores Uma do lado da outra Umas menores Outras maiores Elas estão tratando De várias questões Tipo a cor E a forma Dos vegetais Né? Por exemplo Então A cor pode ir Tanto assim Um vegetal Sei lá Um milho Um vegetal Você pode pegar ele Desde que ele é verde Até ele ficar seco Então Então Você já tem Uma gama De cores E isso Pode ser Uma das Uma das narrativas Que estão Usando o que você está falando As narrativas Que estão ali Outra coisa Que pode ser Aqueles platôs Cultivam vários vegetais Diferentes Cada um Num platô Né? Então Essa ideia Daquelas linhas Né? Elas estão muito ligadas Com esses platôs Também Né? Um platô Tem um determinado vegetal Outro tem outro E aí E isso é Usando essa palavra Traduzido Né? Não é Enfim Né? Não é traduzido Porque a tradução A gente ainda tem uma ideia Do que eu estou chamando De metáfora É continuado Né? É É Abduzido Não sei que palavra é Mas Ela Ela é Isso é continuado Se fixa uma relação Ali Entre O texto E Esses platôs De cultivo Por exemplo É Outra coisa Que vem muito Também O lago Titicaca Né? Os rios Então tem uma coisa De sombra E de luz Ali Que também É Passado Também É Tá ligado Com esses Com essa Que a gente vê Nesses tecidos É A organização Das terras Né? Os instrumentos De trabalho Então A gente vê Que tem alguns Tecidos Que são Só as linhas E tem outros Que tem desenhos Né? Então Nesses desenhos A gente pode ver Instrumentos de trabalho Agora Não só Por exemplo Instrumento musical É instrumento de trabalho Porque o instrumento musical Vai entrar em contato Com esses seres invisíveis Né? Que a gente pode chamar de deuses Né? Que são os seres Que estão São muito importantes Na Na continuidade Da Da produção Que as sementes Continuem Dando Dando Continuem Crescendo E dando As plantas Então tudo isso Passa pelos instrumentos Musicais também Então por exemplo A gente pode achar Que instrumento musical É instrumento de trabalho Não tem essa diferença Então o que a gente chama De instrumento musical Muitas vezes Vai ser retratado também Outra coisa Que pode ser retratada É o próprio vegetal Em si Ou também Os bichinhos Que comem esse vegetal Ou que estão ali Consorciando Que comem a palha Né? Isso é o que eu fico imaginando Que elas não falam Não entram em detalhes Mas eu fico imaginando Que são os bichinhos Que estão ali É Em volta Daquela plantação Também Né? Eles também podem aparecer É Dentro desse Dessa cosmopolítica Né? Dessa Dessa multiplicidade De relações Com a terra E com esses seres Todos que estão É Concatenados ali Né? Que estão Fiados Né? Por isso que a coisa Do fio Da tesselagem É tão Incrível Porque é uma mecânica É um trabalho mecânico De você Juntar fios E fazer alguma coisa E é muito É muito Uma prática Que Aí as palavras faltam Né? Não é que remete Porque remete Já está fora também Né? Não remete É uma prática Que Que é a própria criação Né? É a própria A criação Do fora E a criação Do dentro Enfim O dentro e o fora Que não existem Né? Acho que é meio por isso Assim Esse dentro e fora Que vai e vem É mais legal Que a gente Tenta Tenta Colocar em palavras Toda essa intensidade Essa experiência Mas a própria linguagem É a morte Dessa experiência Por um lado Por isso que ficam Faltando palavras Por isso que a gente A gente fica O tempo todo Tentando encontrar Como Passar Essa Contaminar Essa experiência Né? Como é que a gente Passa tudo isso Enfim É uma Eu acho assim Cada coisa que a gente mexe A gente acaba Trazendo Toda a complexidade Do nosso campo Não é? Você não sente assim? Você vai falar De uma coisa Aí vem toda a complexidade Daquela coisa Né? Muito bem Querida Olha só É Temos mais cinco minutos Para você Fazer um fechamento Tá bom Então isso Assim Teria outros exemplos Né? Mas sempre nessa conexão Esse tecido Tá tudo Tudo tá no tecido Né? O mundo tá ali Né? O tecido tá no mundo E o mundo tá Acho que é um pouco isso Que eu tava querendo dizer E o mundo Tá dentro do tecido Então essas mulheres Elas tecem o mundo E são tecidas pelo mundo Né? E esses fios que tecem São os meios Dos fios que elas são tecidas Então essa É como se fosse É um tear É São pessoas Nós somos tecidas Né? E quando a gente olha É Tô fazendo uma aula Pra semana que vem Que o tema da aula Vai ser isso Os nossos Como que Muitas vezes a gente Vendo os nossos tecidos No microscópio Eles se parecem tanto Com várias Tramas de tecido Que a gente vê Em tricô Embordado Então a gente Fazendo essa conexão Essa pesquisa E como que a gente é tecido Né? A gente é Como é que chama o nosso corpo? É tecido Né? São os tecidos Tecido muscular Tecido Então nós somos tecidas Né? E aí Para concluir Que o nosso tema É essa Continuidade Da mulher com a terra Né? É Eu fico muito Nessa ideia De Que De que Essa virada Esse hífen Em que a gente se encontra Né? Pegando a sua ideia Do hífen É É um hífen Que é do lado De onde a gente Está saindo É esse lado Da exploração capitalista Da Capitalismo Em cima Desses pilares Né? Em cima dessa Da exploração E da opressão Das mulheres E da terra Né? Dessa Dessa super Exploração E aí Nesse hífen A gente está fazendo Essa transição Para Esse Esse mundo Que a gente está construindo Né? Porque são esses Né? Também a gente não está Não está se referindo A gente está construindo Com as nossas palavras Com as nossas mãos Construindo esse mundo Em que Que é o nosso tema Aqui, né? Do gênero As mulheres E a terra Possam existir Né? Existir Existir Isso Achei Achei incrível Eu tinha que fazer Mais um programa Para falar Dessa relação Estava vendo lá No Davi Kopenawa Que a gente gravou Ontem Um programa De outra série Dos nossos grupos De estudo Chamado Tenda Filosófica E a E a E o tema lá Era hospitalidade E uma das pessoas Que estava fazendo Parte da tenda Trouxe Duas, aliás O Davi Kopenawa Naquele Queda do céu Lá no capítulo 19 Está no nosso site Tá, gente? Lá em Tenda Filosófica Já está lá O texto integral E aí Justamente falando A paixão da mercadoria E aí eu fiquei pensando Davi Kopenawa Porque aquele Todo mundo adora E tal Mas eu fiquei pensando O patriarcado Dos rianomanos Sabe? Fiquei meio brava E aí eu fiquei pensando Será que a relação Do Davi Com os objetos Da casa Também não era Uma relação masculina? Será que Fosse a Davi A narrativa Não seria a outra? Eu fiquei pensando Agora nisso também Sabe? É muito assunto Esse é um tema É um tema também De muito Está começando A aparecer Mas é um tema Muito importante De pesquisa Tem a ver conosco Com as nossas Artes manuais Com o nosso lugar De ser mulher Com a nossa relação Com a materialidade Todas essas relações Elas Elas É isso que você traz De não ser Um objeto De ser um sujeito Isso eu acho Que é ponto-chave Mas que é um ponto-chave Que a gente não sente Lá no texto Da queda do sol No capítulo 19 A gente não vê A gente não vê Essa relação de sujeito Então Tem um lugar Para a gente pesquisar Já li Mas eu não lembro Não entrei por isso Eu vou Investigar Eu li a primeira vez Eu achei maravilhoso Passei raspando Mas como a gente Está estudando Com lente de aumento A questão de gênero A questão das manualidades Essa Como a gente está ampliando Esse olhar Tudo que eu vejo Eu já atravesso Então eu atravessei No texto Do próprio Davi Copenau Que é uma coisa maravilhosa Eu já atravessei Uma problematização De gênero E da nossa relação Com a materialidade Que você agora Ampliou para mim Com essa imagem Dessas mulheres Em continuidade Com a terra Muito bem Querida Mais alguma coisa Para a gente encerrar aqui Quero agradecer Quero agradecer Essa possibilidade De pensar junto Também é pensar junto Cada vez mais Eu acho que é isso O pensamento Dentro da cabeça Não está funcionando muito Não existe mais Para mim Eu gosto muito Estou adorando Isso de pensar junto É bom demais E assim E nesses grupos de estudos A gente está vinculada A essas temáticas Eu que estou nos quatro Por exemplo Você está narrando agora A relação Das andinas E dos povos originários Nossos Aqui brasileiros Com essa casa E eu estou pensando Nas beguinas Entende? Porque é o mesmo pensamento De integração Só que Aqui no ocidente Digamos assim Na nossa Na nossa ancestralidade De colonos Então assim Eu não estou viajando Querida Fica aí o ponto de gênero Que deu origem A esse nosso encontro E tem que assistir também A tenda filosófica E tem que assistir também O valor do feito à mão E tem que se inscrever Nas beguinas também Porque está tudo integrado É uma pesquisa linda Agradeço demais Espera um pouquinho Que eu vou desligar Aqui A gente conversa um tico Opa Está daí Espera aí Aqui É? Não sei É Ai, confusão Tchau 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 Tchau